Versão Brasileira Sigma Mas nós vivemos só mais um ano. A não ser que consigamos mais tempo. O tempo é a moeda agora. Nós o ganhamos e o gastamos. Os ricos podem viver para sempre. E o resto de nós só quer acordar com mais tempo na mão do que as horas do dia. Oi, mãe. Chegou tarde ontem à noite. Eu fiz umas horas extras. Onde gastou? Gastei com você. Bebem isso em New Greenwich. Feliz 50 anos. 50. Isso mesmo. 25 pela 25ª vez. A essa altura eu tinha certeza que teria um neto. Vai começar. A filha da Bella está sempre perguntando de você. Quem é que tem tempo para a namorada? Além disso, para quem há pressa? Quanto você tem? Três dias, nem isso. Metade disso é para aluguel. Oito horas para a conta de luz e estamos atrasados com o empréstimo. Eu posso ganhar um extra por fora, sabe? De repente podia... Começar a lutar? Ninguém ganha. É. Eu não estaria aqui à noite. Tenho dois dias de trabalho. Me encontre no ponto de ônibus amanhã. Depois que eu pagar o aluguel, não teria muito tempo. Eu estaria lá. Will, eu não saberia o que fazer se perdesse você. Vou me atrasar. Deixe-me dar 30 minutos para um almoço decente. Eu te amo. Feliz aniversário. Quando eu voltar, vamos comemorar. Hotel Fiorence. Will! Will! Tem um minuto? Do que está falando, Mia? Você tem um ano inteiro. Não é um ano que eu posso usar ainda. Vamos, Will. Eu tenho contas para pagar. Tá. Fica com cinco minutos. Agora vai. Café, três minutos. Café, quatro minutos. Quatro minutos por um cafezinho? Mas ontem eram três. Vocês querem café ou querem lembranças? Dois cafés. Quantos turnos tem hoje, Borel? Só dois. Eu estou bem animado com isso. Se tivesse o dom do seu pai, a gente poderia ganhar uma fortuna. Eu não luto. Olha mais um. Em plena luz do dia. Droga. Peraí, peraí, peraí. O que é isso? Cadê o resto? Não cumpriu a cota. Minha produção aumentou na semana passada. E a cota também. Próximo. Isso é uma piada, não é? Próximo. Anda, você já demorou demais. Próximo. Vai jogar, Will? Não, infelizmente não tenho mais tempo pra jogar. Ah, graças a Deus. Porque desde que você parou de jogar, eu comecei a ganhar. Ainda me deve uma hora. Você viu Borel? Will. Fala aí. Sua mulher está te procurando. Você não vai acreditar. Aquele maluco ali está pagando bebida a noite toda. Ele tem um século. Vem, vou te levar pra casa. Assim que eu terminar essa aqui. Aí, você. Você. Mais uma rodada completa. Quer ir pra casa comigo? Você pode levar nós duas pra casa. Me dá licença. Você precisa sair daqui. Alguém vai acabar limpando seu relógio. Ah, é? Eu não quero dizer que vão te roubar. Eles vão te matar. Não adianta ter tanto tempo se você não vai viver pra contar. Sim. Eu acho que você ainda não entendeu. Você não devia estar aqui. O que é isso? O que é isso? Você anda ali, Will? Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui, Will. Eu vou embora daqui, Will. Eu vou embora daqui. Will. Will. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Cai fora daqui, Will. Esses gangsters não estão de brincadeira, cara. Peraí, 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 peraí. Ele está procurando isso. Vamos embora. Ele não é um de nós. Acha que ele ajudaria a gente? Não se preocupe. Não vou fazer nenhuma besteira. Vai. Meu nome é Fortis. E esse seu relógio é muito bonito. Se importa se eu provar, acho que fica bem em mim. É o seguinte. Vou lutar com você por ele. Vamos lá. Sou um homem velho. Fiz 75 na semana passada. Eu já volto. Estou pronto por aí? Estou pronto, sim. Vamos tirar você daqui. Peguem! Para! O que você está fazendo? Eu posso me virar sozinho. É, eu percebi. Eu sei o que estou fazendo. Corre! Corre! Manda! Aqui! Rápido! Rápido! Pronta! Onde você vai? Entra logo! Corre. Onde você vai? Quem você viu? Er... Eu sei quem o levou, eu sei quem é ele. E quem ele é? Droga, droga, droga! Mas o que você está fazendo aqui? Você se vindo desse jeito? Você está ficando maluco? Harry Hamilton. Will Salas. Credo. Fica melhor se beber mais. Não, só que não é muito melhor. Vamos ficar bem até amanhã. Vou tirar você daqui. É de New Greenwich, não é? Está na cara, é? Não. Parece que você também precisa de ajuda. Não, obrigado. Quantos anos você tem? Em tempo real, cara? 28. Eu tenho 105. Sorte sua. Não vai chegar a 106 anos se tiver muito mais noites como essa. Você está certo. Mas chega um dia em que já deu. Sua mente se esgota, mesmo que seu corpo não. Nós queremos morrer. Nós precisamos. Esse é o seu problema? Você está viva há muito tempo? Você já conheceu alguém que morreu? Para poucos serem mortais, muitos têm que morrer. O que você quer dizer com isso? Você não sabe mesmo, não é? Nem todos podem viver para sempre. Não teríamos mais espaço. Por que acha que há zonas de tempo? Por que acha que taxas e preços sobem no mesmo dia no gueto? O custo de vida fica subindo para que as pessoas continuem morrendo. De que outro jeito poderia haver homens com um milhão de anos enquanto a maioria vive dia após dia? Mas a verdade é que tem mais do que o suficiente. Ninguém tem que morrer antes do tempo certo. Se você tivesse tanto tempo quanto eu aí nesse relógio, o que faria com ele? Iria parar de olhar para ele. Uma coisa eu te digo. Se tivesse esse tempo todo, eu não desperdiçaria. Descansa um pouco. Não se preocupe, eu não vou roubar seu tempo à noite. E eu não roubarei o seu. E não é que fica melhor. Então, Amém. Não despertisse meu tempo. Ah! Oi, Will. Oi, Greta. O Borel está aí? Está. Borel? Olha só. Que pena termos que esperar 25 anos. Podíamos usar um ano agora mesmo. Borel! Estou aqui. Entra com ela, por favor. Olhe. Onde você conseguiu isso? O cara do bar. Eles iam me matar. Ele deu isso pra mim. Ele esgotou o tempo dele antes que eu pudesse impedi-lo. Está errado. Ninguém dá 100 anos pra alguém. Ele não só me deu isso. Ele me deu a verdade sobre isso. Não pode deixar ninguém ver isso. Ei! Sabe que esse tempo vai acabar te matando. Há quanto tempo são os amigos? Dez anos. Toma. Uma década. Tem sido como um irmão. Onde você vai? Onde? Isso não é estranho. Finalmente tenho tempo pra levar minha mãe pra New Greenwich. Gret, eu vou sair. Pagamento louco recebido. Dois dias. Obrigada. Deidam. Duas horas. Mas sempre foi uma hora. Mas agora são duas. O preço... Desde quando? Desde hoje. Meu filho vai me encontrar. Ele paga a diferença. Não posso fazer isso. São normas. Por favor. É uma caminhada de duas horas. Eu tenho uma hora e meia. É melhor correr? Wise. Créditos de tempo. Por favor. Pare. Por favor. Pare. Por favor. Pare. Deidam. 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 Não. Deidam. 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 Toma. Por favor! Não. Estão. Não. Por favor! Mãe! 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 Ahahahah! 13 zeros. Mas que pena. Da última vez que ele foi visto, havia mais de um século nesse relógio. Bom, por aqui, por uma semana, matam você. O que ele fazia nessa zona de tempo? O que eu estava pensando é que ele procurou isso para ele mesmo. Interessante. Desde quando está ganhando tempo, Yehler? Há cinco anos. Bom, daqui a 50 anos, eu vou querer saber o que pensa. Não importa porque ele veio até aqui. O que importa são os cem anos que vieram com ele. Sem testemunhas? Acredite, ninguém viu nada. O que eu gostaria que fizéssemos, senhor? O que sempre fazemos? Seguir o tempo. Ray, dou-lhe dez minutos por uma hora. Quando você vai sair dessa, Leila? Já deve estar com quase 60. Obrigado por tornar isso público. Estou no lugar certo? Estou no lugar certo? Normalmente, não buscamos nessa zona. Eu estava perdido. Zona de tempo. Fronteira 12. Por favor, deposite um mês. Por favor, deposite um mês. Zona de tempo. Zona de tempo. Fronteira 8. Zona de tempo. Fronteira 8. Tem muito mais desses do que eu. Me lembrava. Zona de tempo. Fronteira 4. Esse pegou um ano. Bem-vindo a New Greenwich. O que está fazendo aqui mesmo? Eu vou pegar deles tudo o que eles tomaram. Vou fazê-los pagar. Vou fazê-los pagar. E... Por favor, senhorita, a segurança nunca é demais. Tenho certeza? Quanto custa a noite aqui? Dois meses, quarto estándar. Me dá uma suíte. Precisa de ajuda com a bagagem? Não. Ele é rápido. É, ele vai ter que ser. A câmera não mostra como o corpo foi parar no rio. O que realmente sabemos? O que sabemos? Sabemos que a maioria dos roubos em Dayton são de horas ou dias. E este foi de um século. Não vejo muito tempo em circulação. Ele pode ter posto em uma cápsula. Não se esconde cem anos no gueto. Sabem quando um homem tem um mês a mais do que devia. Este tempo saiu da cidade. São oito semanas de milha. Tira uma semana de gorjeta. Obrigada. Você não é daqui, não é? Você faz tudo um pouco rápido demais. Nem tudo. Que lugar é aquele ali na frente? O cassino. Qualquer pessoa pode entrar. Não vestido assim. Boa sorte. Senhor, estava certo. Se voltar aos relógios no dia da morte do Hamilton e checar as entradas de tempo, alguém gastou anos passando por quatro zonas diferentes de Dayton. Para New Granite. As câmeras pegaram o comportamento suspeito dele. Ele se preocupa com segurança, não tem guarda-postas e ele corre. Mas se ele tem tempo, para que correr e não é um hábito difícil de largar. Achou com o que bate? O nome dele é Will Salas. Conhece ele? Não. Me lembro do pai dele. Senhor Douglas. Boa noite. Meu tempo é tão bom quanto o dos outros. Com certeza é. No entanto, há uma doação voluntária para quem não é sócio. A maioria doa um ano. Qual é o seu jogo? Pôquer. É por aqui. Qual é o limite? Sem limite. Eu ainda não tive o prazer da sua companhia, senhor... Salas. Moe ou Salas. Felipe Wise. Deve ser de família rica. Digamos que eu estou jogando com a minha herança. Não tem guarda-costas, senhor Salas? Achei que estávamos entre amigos. Aposto 50 anos. Você deve ser jovem. Quando você tem 25 por 85 anos, como eu... E sabe que só um ato de violência pode tirar a sua vida... Você aprende a apreciar o que tem. E parece que você tem muito o que apreciar. Eu pago. É claro. Alguns pensam que o que temos é injusto. A diferença de tempo entre as zonas. Já ouvi falar. Mas... Esse não é o próximo passo lógico da evolução? E a evolução não foi sempre injusta? Sempre os mais capazes sobrevivem? Vou aumentar mais dois séculos. Isso é apenas capitalismo darwiniano. Seleção natural. Com certeza. O forte sobrevive. E acho que a sua mão é fraca. Eu pago. Parece que apostou tudo, senhor Salas. O que é isso? Treze dígitos. Jogou bem. Foi um belo risco. Não foi um risco. Sem ofensa. Eu sabia que eu ia vencer. Tempos confusos. Ela é minha mãe, minha irmã ou minha filha? Você espera que ela não seja minha mulher. Tudo já foi tão mais simples. Foi o que me disseram. Muito bonita. Filha. Mas parece muito com minha mulher. Silvia. E o Salas? Meus parabéns, senhor Salas. Tirou alguns anos da vida do meu pai. Normalmente, você faz isso. Não é verdade, querida? Vamos dar uma festa amanhã à noite. Talvez possa dar a chance a ele de ganhar de volta alguns desses anos. Eu adoraria. Carvalho lhe dizer onde eu moro. Tenha uma boa noite. Silvia, fique com suas guarda-costas. Cinquenta e nove anos. Mais impostos. O preço inclui a entrega. Entrega. Para onde quiser exibi-lo. Exibi-lo? Não, eu quero dirigí-lo. Viu, Salas? Permita-me apresentar-lhe minha sogra, Clara. Minha esposa, Michelle. E minha filha, Silvia, que você já conheceu. É um prazer conhecer todas. Nos vemos mais tarde. Para o nosso jogo. Estou ansioso por isso. Se divertindo, senhor Salas. Por favor, me chame de Will. Tudo bem, Constantino. Você sempre tem segurança de pé do seu lado? Não, normalmente tenho dois. Isso não facilita muito as coisas para te conhecer. Acho que essa é a ideia. Sua ideia? Do meu pai. Eu entendo. Vocês têm muito a perder. Você também. O que faz, Will? Eu não decidi ainda. É, se preocupar para quê? Para quê ter pressa? Isso. Por que fazer hoje o que pode fazer num século? Sei o que podemos fazer agora. Dance comigo. É de família rica? Por que você duvida disso? Estive correndo. Me lembrou das pessoas que vêm do gueto. Às vezes, tenho inveja delas. Você não sabe de nada. Ah, não? O relógio não é bom para ninguém. Os pobres morrem, os ricos não vivem. Podemos viver para sempre se não fizermos nenhuma dolice. Isso não te assusta? Que talvez você nunca faça nenhuma dolice. Ou... Uma coisa corajosa que vale a pena. Vem comigo. Isso foi esta noite. Ele só está uma hora à nossa frente. Olha só isso. Você já viu alguma coisa assim? O que está fazendo? Nós não entramos. Você é louco. Vocês têm um mar. No quintal de vocês e não entram. E eu sou louco? E? O que está esperando? Silvia, vamos! E o papo de fazer alguma dolice? Eu nem conheço você. Podemos mudar isso. Eu entendo. Você está aqui. Está sozinha. Com um estranho. Segurança nunca é demais. Talvez seja. Silvia! Silvia! Eu preciso voltar. Para quê? É melhor você voltar. Viu, minha filha? Vi, sim. Está com seguranças? Vem atrás de você. Graças a Deus. Então, que tal... naquele jogo. Está tudo bem, pessoal? O que houve? Sinto muito interromper a sua festa, Sr. Wise. Só preciso falar com seu amigo. Meu amigo. Por favor. Sou um guardião do tempo. Raymond Leon. Eu sou o Will Salas? Eu sei. O que faz nesta zona? Não é ilegal, é? Mudar de zona de tempo. Não, não é ilegal. É apenas raro. Onde conseguiu isso? Eu ganhei. No jogo. Tudo isso? Não. Um homem chamado Harry Hamilton me deu mais de um século. Disse que não precisava mais. Ele esgotou seu próprio tempo. Henry Hamilton vale milhares de anos. Ele poderia viver para sempre. Você espera que eu acredite que ele, sendo imortal, preferia morrer? Eu não espero que você acredite. Mas é a verdade. Foi um presente. Eu não sou um ladrão. Mas, olha, vocês estão procurando por tempo roubado? Deviam prender todos aqui. Ah, já sei. Está falando de justiça. Eu sou um guardião do tempo. Não me preocupo com justiça. Eu só me preocupo com o que eu posso medir. Segundos, minutos, horas. Eu mantenho o tempo. E esse tempo está nas mãos erradas. Esse tempo será confiscado. E você, preso. Deixaremos duas horas para ser fechado. Por que você está investigando um suicídio? Se há assassinato em massa no gueto todo dia. Isso é fascinante. Ouvi um outro homem falando assim. Foi há mais de 20 anos. Talvez seja muito jovem para se lembrar do seu pai. Você terá transporte seguro. Afinal, aqui é New Granowitch. Sylvia, mandei você ir com os guarda-costas. Ah, pelo amor de Deus, pai. Tem um exército nessa casa. Se não podemos evitar que um homem nos mate, devíamos nos matar. Não, não, não. Não, não. Peguem ele. Anda! Sai do caminho! Abaixaram-me, eu atiro nela. Obrigado. 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 Você vai matar a gente. Por favor, me deixa sair. O que está fazendo? Você sabe dirigir? O que tem para saber? O que tem para saber? Troca. algo, loin de�. Um. 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 Me dá um pouco de tempo. Pelo visto, você é mesmo do gueto. E o que você sabe sobre de onde eu venho? Me dá um pouco de tempo. Ou o quê? Vai me matar como matou Henry Hamilton? Me empresta uma hora. Eu não te dou nem um segundo. Eu devia ter escutado meu pai. Por favor, me leva pra casa, por favor. Eu não posso fazer isso. Por quê? Você é minha garantia de vida. Mantenha isso coberto. Se virem, com certeza vão te matar. Eu não sei. Isso funcionou muito bem. Vocês destruíram um belo carro. Olha só quem é. Ou quem era. Ele só tem minutos. Vai acordar morto. Vai ser um choque. Que pena. Eu preferia matá-lo de uma forma mais bonita. A garota ainda respira. Ela tem uma década. Minha nossa. O homem de quem ele roubou tinha mais de um século. O que foi? Vamos dividir. Parece até um anjo que caiu do céu. Ei! Fortes! Venha! Fortes! 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 Olha pra mim. Você tá bem? Não. Tá rindo do quê? Não estamos mortos. É, e nem vivos por muito tempo também. Pra onde foi o meu tempo? Eu tenho só meia hora. Você teve sorte. Homens, minuto. Todo mundo aqui no gueto rouba. Não é exclusividade daqui. Me ajuda, Will. Deixa eu adivinhar. Agora gosta da ideia de dividir. Vem cá. Não se preocupe. Não é a primeira vez que eu fico sem nada. Mas pra mim é. O que a gente vai fazer? O que for preciso. Vamos, temos que ir. Vem cá. Central, carregue-me. Tempo transferido. Passou perto de novo, senhor. Bom, eu ainda estou vivo. E a julgar pela falta de corpos, tenho que admitir que eles também estão. Eles foram roubados. Saíram daqui a menos de dez minutos. Ele voltou ao antigo bairro dele. E onde a gente começa a procurar? Não precisa. Ele virá até nós. Não precisa. Não precisa. Borrell. Borrell, abre logo. É Will. Greta. Onde é que está o Borrell? Ele morreu. Morreu? O quê? Você deu uma década a ele. Ele bebeu até morrer com nove anos no relógio dele. Oh, meu Deus. Greta, eu sinto muito. Adeus, Will. Will, temos minutos. Tente não pensar mais. Mas o que você quer dizer com isso? Nós vamos morrer, Will. Você quer morrer? Calma a boca! Espero que sejam verdadeiros. Espera! Espera! Espera, por favor! Faltem daqui uma hora. Não vai ser possível. Pegue! Eu dou dois dias por eles. São diamantes. Podem pegar às 48 horas ou virarem belos cadáveres. Aceitamos. Fica quieta. Eu quero meu tempo. Vamos. Realizei o meu desejo. Fiz mesmo uma tolice. Wise, créditos de tempo. Seu nome tem vários prédios. É o nome do meu pai. Qual é a riqueza do seu pai, afinal? Eras. Quanto ele pagaria pra te ter de volta? Você não tem vergonha, né? Ei. Deposite um minuto, por favor. Liga. Alô. Sr. Wise. Faça o telefone pro guardião do tempo. Olá, Will. Quanto você quer? Eu quero mil anos. Não viverá pra gastar. Fila do tempo. Então distribua pelas filas do tempo em Dayton. Faça isso até de manhã e ela irá pra casa. Ah, Will. Temo por você, Will. Se continuar a falar como ele, vai morrer como ele. Ei. Meu pai morreu em uma luta tentando ganhar o tempo de um homem. Não, não. Está enganado. O crime dele não foi tomar tempo. Ele estava fazendo uma coisa muito mais perigosa. Por favor, não cometa o erro do seu pai. Deita. Pedra e passa. Eu sei. Ele quer mil anos pras filas do tempo. Mil anos? Não é nada. É nossa filha. É pro povo. É loucura. Podem tomar seu tempo do nada. Ou você pode tomar o deles. É loucura. É. É loucura. Devemos ficar seguros aqui até de manhã. Eu pago por dia. Vai levar um tempo até me acharem. Você mora aqui? Tem água. É fria. Mas é alguma coisa. Você pode colocar roupas limpas. Qual é a sua família? O tempo da minha mãe esgotou. Esse vestido era dela? Era. E seu pai? Morreu quando eu era criança. Era um lutador. Queda de braço. Ele não era o mais forte, mas... Ele sabia vencer. E como se vence? Vou te mostrar. O que se faz é deixá-los ficarem em vantagem. E aí... Você deixa seu tempo descer todo. Porque ele sabia... Que quando estivesse nos últimos segundos... E que achassem que acabou... Começariam a olhar o relógio dele. E esqueceriam de olhar os próprios. Ele morreu numa luta? Eu acho que ele foi morto. Por dar o que ganhava. Ele não estava só dando tempo. Ele estava dando esperança. Há quanto tempo tem essa idade? 25 a 3. 25 a 2 anos. Como foi quando seu relógio começou? Eu estava na rua. Acabei quase caindo. Minha irmã acabou numa semana. Tínhamos muitas dívidas. E depois disso... Vivo um dia após o outro. Comigo foi bem diferente. Me acordou. Eu olhei no espelho. Acho que todo mundo olha. Deve ser. A sua aparência será assim pelo resto da sua vida. Meu pai me deu uma década pra comemorar. Você deve me odiar. De onde eu venho? Ninguém tem culpa de onde nasce. Eles vão abrir em um minuto. Vamos ver quanto seu pai é generoso agora. Fila do tempo. Sem tempo. Os guardiões não deixariam pagar o resgate. Não precisa dizer isso. Como acha que meu pai construiu todos aqueles prédios? Dando assim mil anos? E agora? Você pode ir pra casa. Já tem gente na rua. Eu posso andar sem ser visto. Quanto você tem? Onze horas. Como as pessoas vivem assim? Não costumamos dormir muito. Pode pedir ajuda. Vou ficar de longe pra garantir a sua segurança. Quer saber? Eu posso mudar isso. Posso dizer que correr pro gueto foi ideia minha. Meu pai acreditaria. Ele acha que sou inconsequente. Ele tem muita influência, Will. Pode conseguir um advogado. Ele pode fazer um acordo com os guardiões do tempo. Com certeza os guardiões do tempo não fazem acordos. O que vai fazer? Roubar? É roubo? Roubar o que já foi roubado? Calma. Pode precisar. Eu vou ficar bem aqui. Deposite um minuto, por favor. Pai? Silvia. Não pode dar um segundo, pai. Queria dizer que estou surpresa. ouviu o que eu disse? Sabe que eu faria tudo por você. Estão indo te buscar. Sabe onde você está? Will, cuidado! Não! Desculpe desabontar você, mas não andamos com muito tempo. É pra desencorajar ladrões como você. Pense nisso como um presente. Will, vamos! Eu não queria atirar ele. Eu só queria assustá-lo. Você fez os dois. Podia agradecer. Obrigado. Quanto tem? Nove horas. Por que deu tempo pra ele? Você deveria atirar. Guardiões do Tempo vivem dia após dia. Vai demorar horas até os outros aparecerem. Ele poderia morrer no Guilherme. E ainda pode. Guardiões do Tempo, por que a pressa? Fica mais um pouco. Se conhecer melhor, a gente vai até gostar. Qual é, cara? Está com pressa por quê, hein? Vamos pensar que está do meu lado. É. Isso está confuso. Bem-vindo ao meu mundo. Para trás! Você foi baleado. Achei que seu tempo tinha esgotado. Onde conseguiu esse tempo? O que vamos fazer? Não podemos ficar andando por aí nesse carro. É da polícia. Então vamos prender alguém. Eu estava indo muito rápido? Não rápido o bastante. Seu erro foi ter parado. Agora, quero ver o que tem aí atrás. Deve ter um ano ou dois que ninguém está usando. Ela disparou. Eu só estava tentando ajudar. Vamos. Bom, eu diria que seu dinheiro é sua vida, mas... Já que seu dinheiro é sua vida... Como ousa roubar de mim? Não pense nisso como um roubo. Não. É uma reposição. Vou te deixar com o que tenho todo dia na minha vida. Um dia. Um dia? Ficou maluco? Você faz muita coisa num dia. Brincos lindos. Eu te devia brincos. Não precisava. Você cai fora. Acredita-se que Will Salas, principal suspeito da morte de Henry Hamilton, esteja acompanhado de Sylvia Wise, filha do Bagrata das Finanças, Philip Wise. Pedimos aos cidadãos que tomem muito cuidado. Ficamos bem juntos. Não diz que você é procurada. E não diz que não sou. Esqueceu que eu atirei num policial? Eu admito, não foi um bom tiro. Foi só a primeira vez. Olha, posso dizer que fui eu que te forcei a fazer tudo. Você pode voltar. Voltar para o quê? Será que quero mesmo viver a minha vida toda tentando não morrer por engano? Muitas pessoas diriam que é um erro estar aqui. Só que eu não tenho escolha. É, estou começando a achar que eu também não. Eu digo que não há motivo para alarme. Nenhum resgate foi pago. Sua zona está sob risco, Philip. Coloca tudo sob risco. Isso pode espalhar. Muito tempo nas mãos erradas. Pode quebrar o mercado. O sequestro vai ser resolvido rapidamente. Senhor. Está tudo sob controle. Conversaremos em breve. O guardião do tempo, depois de seu terrível incidente, não precisava ter vindo pessoalmente. Sabe, eu acho que eu precisava, sim. Quando vão resgatar minha filha? Pois é, essa é a questão. Parece que ela não quer ser resgatada. Senhor Leon. Raymond. Posso chamá-lo de Raymond? Eu culpo a mim mesmo. Eu convidei esse homem à minha casa. Ele tinha tanto tempo como eu poderia saber. É claro. Steve a procurou por isso quando se descuidou. Por isso tento mantê-la por perto. Mas com certeza ela está sob total controle dele. Se for uma questão de recursos, fico muito feliz em contribuir. É ridículo que pagamos os guardiões do tempo. Uhum. Eu já fiz o pedido de prisão da sua filha. Se ela entrar em contato e o senhor ajudá-la, eu vou fazer um pedido para prendê-lo. Saiba que posso comprar tudo. Agora... Quanto do meu tempo você quer? O senhor não tem o bastante. Mesmo na sua vida inteira, senhor Wise. Boa noite. Isso se chama gatilho. E você não deve puxar até que realmente queira atirar em alguém. Eu queria atirar em uma coisa. Ok. Will, se conseguir muito tempo... Vai mesmo dá-lo às pessoas? Eu sempre tive um dia. De quanto você precisa? Como conseguem viver vendo as pessoas morrendo do lado de vocês? Não vemos. Fechamos os olhos. Eu posso te ajudar, Will. Preciso de um mês emprestado. Quanto é de juros? Na taxa de hoje, 30%. Não vou poder pagar. Sempre podemos fazer um acordo. Sempre podemos fazer um acordo. Senhoras e senhores, estou feliz em anunciar que a Wise Créditos de Tempo agora está oferecendo empréstimos sem pagamentos. Nunca. Fiquem à vontade. Peguem um dia. Peguem um mês. Não. Peguem um ano. Vamos, salvem-se. Peguem o tempo. É de graça. Claro que é deijos! Star Livestrutia! Fiquem, guarde-se. Ninguém está olhando nos relógios, não é? Caiam fora daqui. Vou confiscar cada segundo. Acho que pensaram que era um drive-thru. Vira. Não se mexa. Não tenho muito. Tudo o que tinha, já doei. Eu sei. Sem tempo. Temos tempo. Sim, senhor. Eu sei disso. É um tempo que não devia estar lá. Eu vou impedi-lo, senhor. Ele não entende que está ferindo as pessoas que está tentando ajudar. Minha nossa. Olha só isso. É. Finalmente tive tempo de comprar uma dessas. É melhor a gente deixar pra lá, não é? O que é isso, afinal? Eu perdi trinta minutos. E hoje, Sylvia Wise retirou um pouco de sua herança. Quando ela e Will Salas roubaram um banco de tempo de seu pai pela sexta vez na semana. Eu dou tudo a ela. Ela quer me matar? Você estava matando, Philip. Estava sufocando. Você sufoca todo mundo. Pago. É bom. Mas... Isso é melhor. Uh. Não esqueci como jogar cartas. Por que fui jogar strip poker com você? É, porque... Senhor? Ainda estão lá. Como sabia, senhor? É aqui que as horas e os dias estão. Ele pagou a todos. E é aqui que eu me esconderia. Põe a roupa. Vocês, esperem aí! Estamos presos! Não estamos. Pula! Eles não vão pular. Não devemos fazer isso! Vamos! Viu? Eles não vão pular. Lá se vai sua teoria. Droga! Aqui! Vai! Pare! Pare! Eles vão desistir antes de nós? Tem certeza? Não! Vai! Não consigo. Consegue! Vai! Não acredito nisso! Espera aí. Eu conheço vocês. Conhece agora? Bem-vindos ao Centuri. Oi, estamos procurando um lugar quieto para ficar? Quantos quartos? Todos eles. Nós queremos uma coisa a longo prazo. Será que podemos confiar na descrição do pessoal? Vocês podem, com certeza. Sinto muito, estamos lotados. Está legal. Ninguém vai a lugar algum. Espera. Não olhe para mim. Vocês sabem quem eu procuro. Eu procuro quem deu um mês para este homem. Olha aqui, eu vou limpar os relógios de todos vocês aqui neste buraco, até que alguém diga alguma coisa que eu quero ouvir. Eu não estou ouvindo nada. Limpe-o. Não, espere, espere, espere. Espera. Não, espere, espere. Não sei quem são eles. Não sei. Não sei. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Espere, amigos. Espere, amigos. Alguém agindo com razão. Só quero dividir a recompensa. Meu jovem amigo... terá sua recompensa. Dez anos. Isso é um insulto. Se ele nos pegar, não tem como nos matar. Tem. Está arrependida? Você salvou minha vida. Quando? Agora. E todos os dias, desde que te conheci. Esqueceu que quase morreu algumas vezes também? Vou fazer de conta que não ouvi isso. Oi. Pobre garota rica. Nunca tive a chance de agradecer direito pelo seu tempo. Não estou surpreso que tenha ficado. É a vida, não é? Aqui, não paramos de viver até que estejamos mesmo mortos. Tem muitas maneiras de se morrer por aqui. Mas aqui tem dança antes de morrer, sabia? Não, não, não. É claro, é seu amigo. Estou feliz de encontrar de novo. Ele tem causado muitos problemas. Normalmente, é serviço meu. Você não entende? A razão pela qual os guardiões do tempo me deixam em paz é porque eu tenho limites. Eu roubo do meu próprio povo. Você sabe que as coisas são ruins. E eu tenho que restabelecer a ordem. Felizmente, é para você. Não gosto de matar um homem a sangue e frio. Eu faço isso. Mas... Eu prefiro não fazer. Acho que você merece uma chance de lutar. Eu vou jogar até o zero. Mas para quê? Se perco, eu morro. Se ganho, eles me matam. Se você não lutar, eu te mato agora. E ela? Depois de eu pegar o seu, eu pego o dela. E depois eu vou pegar a minha recompensa por arrumar tudo no mundo. E depois eu vou pegar a minha recompensa por arrumar tudo no mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por aqui. Quanto tempo ele pegou? Não quer dizer quanto tempo ele deu, senhor? Até para o senhor? Eu já dei 50 anos da minha vida para esse serviço. Não quero ver esse tempo ser desperdiçado. Pode ir. Sinto muito em dar essa notícia, mas até amanhã não terão tanto tempo assim. Crédito de tempo. Taxa de juros. Mas que droga. Acabou. Perdemos. Não estamos fazendo nenhum bem. Estamos tentando. Não, ainda não percebeu. A única coisa que eles têm que fazer é aumentar o custo de vida. E cem, duzentos, até mil anos não adiantam nada. E agora? Vamos parar de lutar? Não podemos vencer. Não podemos atingi-los. O tempo que pegamos não faz diferença nenhuma. O que faria? O que poderia atingi-los? Um milhão de anos. Você tem um milhão de anos? Acho que precisaria de um milhão de anos. Vamos nos vender. Eu sou a Sílvia Wise. Eu quero me render. Mas só para o meu pai. Sílvia. Oi, pai. Fica onde está. Contratou mais guarda-costas desde a última vez. Graças a você, filha. Tenho um a mais. Armas no chão. Agora! Vai. Vamos dar uma voltinha. Roubaria do seu próprio pai. É roubo roubar o que já foi roubado? Qual é a combinação? Não é meu aniversário. Você começou a se arrepender naquele dia, eu imagino. Tente 12 do 2 de 1809. Aniversário do Darwin. Ou mais capaz sobrevive. Sabe, custou séculos de suborno para entrarmos aqui. Vamos ver onde isso dá. Um milhão de anos. Belo tempo. Existe mesmo um homem com um milhão de anos. É meu primeiro milhão. Não será o meu último. Sabe o bem que isso poderia gerar? Eu sei o dano que isso causaria. Entenda, se der um ano para um milhão de pessoas, só prolongaria a agonia delas. Estaria prolongando a vida delas. Inundar a zona errada com um milhão de anos, quebraria todo o sistema. É o que esperamos. Não é para vivermos desse jeito. Não é certo vivermos para sempre. No entanto, eu fico pensando, pai, se já viveu um dia na sua vida. É mesmo. Podem ter afetado o equilíbrio por uma geração. Por duas. Mas não se enganem, no fim, nada disso vai mudar. Porque todos querem viver para sempre. Todos pensam que tem uma chance de imortalidade. Mesmo com as evidências contra isso. Todos pensarão que serão uma exceção. Mas, para poucos serem imortais. Muitos nesse mundo devem morrer. Ninguém pode ser imortal se uma única pessoa tiver que morrer para isso. O que foi isso? O que foi isso? O que aconteceu? Deve ser um erro. Um milhão de anos saíram dos registros. Não, não é um erro. Mas tem que ser um erro. Não é um erro. São eles. Pega um mês, Moise. Central, o que você pode ver? Há muito tráfego na vizinhança, senhor. Tudo bem, procure pelo carro mais lento. Ele tem um milhão de anos. Com certeza não está com a menor pressa. Se isso funcionar. Se isso funcionar, temos que conseguir mais. Dayton não é a única zona que precisa de uns anos extras. Carregue-me, eu perdi. Deixa pra lá. Achei ele. Dê a ordem. Se precisar, atirem. Em New Greenwich, isso é contra as normas, senhor. Um milhão de anos saindo da zona também é. Aquele tempo não pode sair da zona. Podem atirar. Por favor, deposite um mês. Por favor, deposite um mês. Continua, continua. Estamos perto. Está tudo bem, está tudo bem. Está atrasado. Quer um minuto? Vai. Vai. Cadê a nossa cápsula? Tarde demais. Perdeu muito tempo, senhor Lyon. Quem vai perder todo o tempo é você. Saiam! Corre, senhor! Corre, vamos, Jardim! Sai da frente! Sai do carro. Sai do carro. Sai! Temos que chegar em Livingston. A gente consegue. Será? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Corre, você está bem. Você está bem? Então foi aqui que você nasceu. Há muito tempo. É? É, eu consegui escapar. E agora você certifica que ninguém mais consiga? É assim que tem que ser. Não inventei o relógio. Não posso retrocedê-lo. Eu o mantenho andando. Conserva o tempo. Conserva o tempo. Preciso de um pouco daquele tempo que pegou emprestado de mim. A não ser que queira que a gente morra a caminho da nossa execução. Bom. Não temos o bastante. Um de nós pode conseguir. Pegue o meu tempo. Vai. Não, você pega o meu. Você pode chegar lá. Eu não consigo. Você consegue. Sim. Não. Por favor. Não. Temos tempo. O quê? O guardião do tempo. Corre! Corre! Preciso de tempo. Tempo transferido. O quanto conseguiu? Um dia. Dá pra fazer muita coisa. Senhor, faça alguma coisa. Já está feito. Essas são cenas ao vivo de Dayton. Cidadãos foram para as ruas. Há tanto tempo roubado em circulação que fábricas em Dayton pararam. E agora os cidadãos estão cruzando as zonas. São vistos aqui entrando em New Greenwich. Embora as autoridades aleguem que tem a situação sob controle, outros temem que o sistema possa estar prestes a entrar em colapso. Continuaremos a trazer as últimas notícias sobre os desdobramentos dessa história. Senhor, perdemos a Zona 8. E a 10. Está espalhando. O que fazemos, senhor? Vamos para casa. Ainda não há sinais dos fugitivos Will Salas e Sylvia Wise. As autoridades continuam a pedir ajuda aos cidadãos para trazer esses criminosos à justiça. Ainda não há sinais dos bancos. Ainda não há sinais dos bancos. Ainda não há sinais dos bancos. O que fazemos, senhor? Ainda não há sinais dos bancos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL